Você sabe qual é o verdadeiro significado da palavra refúgio? É isso que eu quero te mostrar na Palavra de Deus hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosíssima companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar a você e preciso te dizer, não foi o acaso que te trouxe aqui, não foi coincidência, foi providência de Deus que separou esse tempo, esse momento, esse lugar para que você pudesse receber a Palavra dEle, para que você pudesse receber uma mensagem do coração dEle nesse momento, nessa hora, porque Deus sabe o que você tem passado. Deus conhece cada um dos seus passos. E Deus, Ele conhece cada um dos suspiros que você tem dado ao longo dos últimos dias. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você. E você sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus te quer bem, porque Deus quer você perto dEle. E eu quero agora entregar uma palavra de Deus para você. Eu quero entregar uma mensagem de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Você que pediu para Deus falar algo para você. Você que pediu uma resposta de Deus. Você que tem orado e indagado Deus acerca do que está acontecendo, porque é que tem sido desse jeito. Deus vai mostrar a você que você pode confiar nele, que você pode esperar nele, porque Ele tem algo especial contigo, algo especial para a tua vida. Tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza disso, minha irmã. Preste atenção. Deus falará com você. E para isso, eu quero orar por você agora. Escreva o seu nome aqui nos comentários. Para o vídeo agora, escreva o seu nome. E junto com o seu nome, você põe a seguinte frase. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Porque Deus falará ao seu coração. E a partir do momento que Deus falar ao seu coração, a tua vida vai ser transformada. E você verá que hoje mesmo, você pode ter uma mudança de vida. Tá bom? Posso orar com você agora? Ah, aproveita. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Clica no inscrever-se, clica no sininho, e escolha a opção todas, para você receber todas. E eu quero adotar você em oração. Quero orar diariamente para você. Mas você tem que estar inscrito aqui no canal. Tá bom? Aperta no gostei também. Dá o seu like. E agora sim, vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu te peço agora, afasta de nós toda dor, todo desconforto. Afasta de nós todo bloqueio. Afasta toda distração. E fala, fala poderosamente ao coração. Que nesse momento, toda a nossa atenção seja voltada para a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos beber e nos alimentar da Tua Palavra, do pão que desceu do céu. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós queremos Te ouvir. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Fala. Que nada interrompa o Teu falar. Que a Tua mensagem encontre lugar no nosso coração como uma boa semente que encontra um solo fértil. E ao cair nesse solo, ela vai brotar, germinar. Crescer, florescer e dar muitos frutos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a mensagem, eu vou fazer uma oração ainda mais completa, colocando todas as áreas da sua vida diante de Deus. Então, fique até o final. Tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 9, versículos 9 e 10. Lá está escrito assim, Hoje, eu quero falar sobre algo muito importante, pra mim e pra você. Eu quero falar um pouco sobre refúgio. Talvez você já tenha ouvido muito sobre essa palavra. E eu te pergunto, você conhece o real sentido da palavra refúgio? Se perguntarmos ao dicionário, ele vai nos dizer que refúgio é um lugar para onde se foge para escapar a um perigo. É um lugar de asilo, de retiro. É um lugar que serve de amparo e proteção. E hoje, eu quero convidar você a tomar sobre ti, tomar pra sua vida, um novo significado pra essa palavra. Refúgio é se lançar nos braços de Deus. Refúgio é contar com a proteção de Deus. A despeito da nossa miséria humana. A despeito dos nossos pecados, da nossa imperfeição. A despeito dos nossos erros. A Bíblia conta que havia, especialmente no tempo do Antigo Testamento, cidades de refúgio. E o que eram cidades de refúgio? Eram lugares para onde pessoas que, acidentalmente, sem intenção, haviam acabado cometido um assassinato. Sabe aquela situação em que a pessoa, talvez, num sentido de se proteger, acabou matando alguém? E essa pessoa não teve a menor intenção. Ela fez aquilo apenas para se proteger. Foi um acidente. Essa pessoa, ela tinha uma cidade para onde ela podia correr. E não sofrer a retaliação, a vingança do parente daquela pessoa a quem ela tirou a vida. Sem intenção. A Bíblia fala sobre isso no livro de Josué, no capítulo 20, versos de 1 a 9. Fala também no livro de Números, no capítulo 35, versos de 9 a 34. Cidades de refúgio. Lugares que serviam de abrigo para alguém que havia cometido um erro, mas não teve a intenção. E, olha, eu estou falando sobre isso porque há pessoas que estão pagando pelo que fizeram. Há pessoas que estão colhendo aquilo que plantaram. Pessoas que semearam maldade. Pessoas que semearam dívidas. Pessoas que semearam irresponsabilidade. E hoje estão colhendo aquilo que semearam. Agora, há pessoas que estão sofrendo e não conseguem compreender por quê. Porque são pessoas que praticaram uma bondade. São pessoas que não tiveram a intenção de cair no lugar onde estão. E é nessa hora que nós encontramos refúgio. O Senhor é refúgio para os aflitos. Para os oprimidos. E a palavra diz mais. A palavra diz que Ele é uma torre segura na hora da adversidade. Imagine você passando por uma adversidade em que a tua visão acaba ficando bloqueada. Você tenta escapar, sair daquele lugar e não consegue. Então é nessa hora que em Deus você consegue uma torre. Uma torre é um lugar alto. Um lugar onde você consegue ter uma visão melhor. E administrar melhor a situação, o problema. Aquela adversidade na qual você está. Porque normalmente é assim quando estamos no meio do problema. Por mais simples que seja a solução. Nós não conseguimos discernir. Não conseguimos enxergar. Mas aqueles que vão para o Senhor encontram uma torre segura. Na hora da adversidade. Sabe meu irmão, minha irmã. Se tem uma coisa que o diabo tenta nos convencer. É de que Deus é um ser que está em busca de vingança. Que está à espreita daquele que erra, daquele que peca. Com um chicote nas mãos pronto a castigar, a disciplinar. Essa é a tentativa do diabo fazer com que enxerguemos Deus assim. Quando na verdade isso não tem nada a ver com a imagem de Deus que nos foi transmitida. Pelo próprio Deus encarnado. Na pessoa de Jesus. Quando Jesus foi nos apresentar Deus. Você pode perceber que em todo momento. Ele fez um desenho de alguém que tem misericórdia. Alguém que cobra a justiça. A perfeição. Mas que estende a mão. Com misericórdia. Com compaixão. Você se lembra da história do filho pródigo. Aquele menino que pegou o dinheiro do pai. Foi embora. Gastou de forma completamente errada. E depois que ele ficou sem nada. Passando fome. Decidiu voltar para a casa do pai. Com medo de que o pai o reprimisse. Com medo de que o pai o rejeitasse. Ele disse. Eu vou se colocar diante do meu pai. E vou dizer. Pai, pequei contra o céu. E diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas quando aquele jovem volta para casa. O pai sai correndo ao seu encontro. E o abraça. O beija. Coloca um anel no dedo. E sandálias nos pés. E faz uma festa. Porque Deus se alegra quando nós nos arrependemos. Quando nós percebemos que estamos em caminhos errados. E decidimos andar pelos caminhos do bem. O nosso Deus é um refúgio. É um lugar de segurança onde podemos nos abrigar. E quem conhece o Senhor sabe disso. E sabe que pode confiar. O problema é que muitos não conhecem o Senhor. E não conhecer a Deus nos traz muita dor. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Muito prejuízo. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei novamente de uma história que eu já contei aqui em outras passagens. A história de um dia que eu estava num supermercado e vi um senhor passar por um constrangimento desnecessário. Aquele senhor pegou uma caixa daqueles sucos de laranja e ele levou até o caixa. Com o dinheiro contado, colocou sobre o balcão e disse, aqui está. Aí a pessoa que estava no caixa disse, ah, mas esse suco não está mais esse preço. Ele está a um preço maior. E aquele senhor, desconhecendo a lei que o defende, a lei de direito do consumidor, de defesa do consumidor, ele constrangido devolveu a caixa de sucos na prateleira e foi embora sem o seu produto. Porque ele não conhecia a lei de defesa do consumidor. A lei de número 10.962, no artigo 5º, é bem clara quando diz, no caso de divergência de preços para o mesmo produto entre os sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor pagará o menor dentre eles. Ou seja, se você chega no lugar, há uma mesma mercadoria com dois preços diferentes, você deve pagar o valor menor. Isso é direito do consumidor. Mas muitos não conhecem os seus direitos. Assim como muitos não conhecem o senhor e por isso não conseguem nem confiar nele. E não bastasse não conhecer o senhor, o diabo tenta de todas as formas pintar, desenhar na nossa mente um senhor que não tem compaixão, que não tem misericórdia. E não é isso que diz a palavra. A palavra diz, o senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. O senhor é aquele que quer te proteger, te livrar do mal e conduzir você por lugares de bênção. Eu quero finalizar essa meditação trazendo à sua memória um trecho do capítulo 13, verso 5, a parte B da carta aos hebreus. Hebreus 13, 5b diz assim, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O nosso Deus é refúgio, o nosso Deus é socorro, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus não nos abandona. Você pode confiar nele. E para isso, eu quero orar com você e por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Há tantas pessoas que nessa hora precisam de um abraço. Precisam ser acolhidas. Precisam de perdão. Precisam de um afago. Há muitas pessoas sofrendo, chorando. Pessoas que caíram sim, ó Pai. Mas estão dispostas a buscar o teu perdão. A buscar uma nova chance. Uma nova oportunidade de acertar. Há muitas pessoas que nessa hora, meu Deus, precisam de refúgio. De consolo. De conforto. Há muitas pessoas que precisam de uma solução para as suas crises, as suas lutas, as suas dores. Eu clamo, meu Deus, agora pela cura. A cura das emoções. Pessoas que foram feridas, maltratadas, humilhadas. Pessoas que foram feridas, pessoas que passaram por uma situação de abandono, uma situação de humilhação. Eu clamo pela cura das emoções, dos traumas. A cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, das fobias. Eu clamo também pelas curas físicas, ó Deus. Pessoas sofrendo com dores no joelho, nas pernas, nos ombros. Meu Deus, em nome de Jesus, cura as enfermidades estomacais, renais. Eu clamo, Senhor, cura agora as enfermidades nos ossos, no sangue, nos órgãos. Pessoas, alcança, Senhor, cada uma dessas pessoas com a cura. Cura também os casamentos destruídos. Pessoas que foram feridas, machucadas, mas querem a reconciliação, o perdão. Ajuda essas pessoas. Ajuda as famílias que estão vivendo tempos de crise, de brigas, desentendimentos. Ah, Senhor, faz um milagre na vida desta pessoa que me ouve agora. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes. Essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado. Àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha a frutificar, a multiplicar a cem por um. Que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas. Que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas. Pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado. A tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 43 92001 2973 Esse é o número da nossa chave PIX também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave PIX celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui. Se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus! Tô indo com Ele também!